Ali na frente tem dois Sarkos e acabou de aparecer um grupo gigante de Metracantossauros e também de Concavenators. Eles passaram correndo aqui, vamos mandar amizade, aí, mandar amizade, vamos ver. Cheguei agora galera, já na treta aqui. Lá estão eles, ó, os Concas, mandar ameaça. Beleza, ameacei, o outro aqui também tá ameaçando, beleza. Eu acho que o Conca entrou na caverna, o Conca que tava vindo pra cá. É, não sei. Beleza, pelo menos conseguiram defender o território, né, e eu cheguei aqui como suporte agora. Opa, olha só ali, tem algumas carcaças. Vamos correr? Pelo que eu tô vendo, é carcaça de Metracantossauro? Parece que é. É Metracantossauro mesmo, ou não? É, eu acho que é sim. Vamos comer. Beleza, se alimentando aqui. Na verdade, vou pegar um pedaço e deixar o cara se alimentando. Vamos ajudar a nossa família agora. Vamos alimentar, vamos lá, chegar aqui perto dela. Pronto, comendo aqui, bem tranquilo, bem de boa, tá passando aqui um sarquinho. E aí, sarco, como é que foi a batalha? Que triste, né, que eu cheguei meio atrasado. Olha só, tem dois sarcos albinos aqui. Vou me aproximar deles. Será que fazem parte da família? Mandar amizade. Ó, o outro ali mandou também. Ok. Cheguei aqui na manha. Vamos deitar agora. Dá uma descansada, né? Aí, beleza. Dormindo aqui um pouquinho. Os outros ali estão chegando. Vou ficar de olho aqui em volta pra ver se os Metracantossauros e os Concavinators irão retornar aqui. Ó, deitaram tudo. Daqui a pouco eu vou ter que sair pra ajudar, né, o pessoal. Tipo, sair pra pescar, no caso. Agora começaram a dormir. Ei, beleza. Aproveitando o sol aqui, no solzinho básico. Mas que bárbaridade. Eu acho que tá na hora da gente já ajudar na pescaria. Vambora. Vamos correr aqui. Espinossauro! Caraca, chegou um espino ali. Vou pegar. Não pode ficar no nosso território. Chegar aqui, ó. Morde. Aí, morde, morde, morde. Pega, pega, pega. Não deixa ele se aproximar. Isso aí. Expulsa ele. Vou ir por aqui, ó. Tentar cercar. Vamos subir. Aí. Surprise! Surprise! Ah, ele tá fugindo ali. Não, 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 não. Deixa. Caraca, pulou. Nossa, tá loucaço. Vamos lá. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Caraca, o quanto de crocodilo atrás do cara é sinistro. Isso aí. Não deixa ele escapar. Perfeito. Vamos pelo lado, ó. Tá mordendo. Eu acho que ele vai conseguir derrubar. Aí, chegar por aqui, ó. Mordiu também. Opa, caiu. Aí, conseguimos. Tá lá embaixo agora. Isso. Vai ficar no fundo do grande... Eu ia falar do oceano, mas não é o oceano aqui. É um lago gigante mesmo. E agora eu chego aqui, ó. E pego o peixinho pra mim. Peguei mesmo. Valeu. Vamos embora. Superfície. Cheguei aqui em cima. E agora vamos depositar o nosso peixito que a gente, né, tanto teve dificuldades para caçar. Caraca, o saco tá indo pegar o ceratossauro agora. Não sobra ninguém aqui no território. Vamos botar no chão. Vamos expulsar todo mundo. Vamos correr pra cá. Ali, ó. Olha ele ali. Já era. Olha aqui. Eu ia morder, mas parece que... Ah, mandou a minha... Ah, ele mandou amizade pro cara, é? Ah, tá mandando amizade? Beleza. Vamos deixar esses pequenininhos. A gente só vai expulsar os de médio porte e os de grande porte. A gente vai viver! Ah, ah, ah. Eu vi um conca fugindo. Eu acho que é um batedor. Ele veio aqui verificar a área e aí voltou pra avisar os amigos. Vamos ficar de olho então, né? Que a coisa aqui pode feder a qualquer momento. Tá. Vamos deitar aqui que a gente precisa recuperar. Depois a gente se alimenta ali do peixinho que a gente pegou. Que eu acho que o pessoal já comeu. É, tudo bem. É pra família. Então, vou deixar passar essa. E, rapaz, o cara tá mordendo outro ali. Que que é isso? Nossa, eliminou. Caraca, tem um traidor aqui. Ou o cara tá indo embora. Ah, não. Volta aqui. Vamos pegar. É aquele azulzinho ali, ó. Nossa, o outro tá mordendo. O que que tá acontecendo? Tão se mordendo aqui tudo. Eu vou pegar aquele ali, ó. O outro foi pra lá. Acho que eliminou. Deve ter eliminado. Mas vou pegar aquele ali. O cara tá bem ferido. Caraca, ele começou a atacar o cara que tava deitado do nada. Do nada. E ele acha que eu vou deixar ele escapar? Ah, não. Nem que eu tenha que perseguir ele por muito tempo. Mas tô atrás. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Tá, minha estamina tá indo pra metade. Caraca, velho. Ele tá indo pra muito longe. Já me afastei demais do nosso território. E tá vindo um atrás aqui. Pelo que eu tô vendo. Será que é aquele que o Laranja tava perseguindo? Talvez. Não sei. Aí, tá aqui, ó. Vou pegar. Vou pegar. Mordi. Toma. Vai cair. Ah, vai cair. Toma. Caiu. Aê. Consegui derrotá-lo. Ei, foi lá pro fundo agora, no lago. Perfeito. Consegui derrotá-lo aqui. Vamos voltar. Tem um peixinho ali, ó. Na verdade, eu acho que eu vou... Eu vou deserdar da família. O quê? O pessoal começou a lutar entre si ali, muito louco. E aqui tem comida, então, tipo, morrer de fome ou de sede, até por causa desse lago, eu não vou. Então, tá tranquilo. Vamos só tentar pegar aqui esse peixe. É muito rápido. Caraca, peixe mó veloz e furiosos. Aí, tô chegando agora no fundo. Vamos ver. Aqui, ó. Pronto. Vou pegar. Foi. Toma. Peguei. Aí, consegui pegar. Eu poderia, na verdade, devorar a carcaça do sarco, que eu eliminei. Mas, queria pescar mesmo. Pronto. Aí, cheguei até na ilha. Vamos descer aqui um pouquinho. Só me afastar. Peraí. Aqui, ó. É um bom lugar. Pronto. Depois que tá comido aqui, se alimentar agora. Aí, vamos comer. É porque tem que encher a fome, né? Até porque ali, ó. Tô precisando já. Daqui a pouco também, eu vou ter que tomar água. Então, só comer aqui um pouquinho o peixe. Aí, eu já me viro e tomo água e descanso também. Porque eu tô muito machucado. Tem que recuperar a nossa vida. É verdade. E ninguém me seguiu? Não. Aparentemente, não. Tá. Peraí. Eu vou tomar água aqui. Rapidão. Pronto. Aí, tomando água. E aí, depois eu deito e já é. Eu vou aproveitar que eu já me afastei daquela família lá. Meio, né? Agressiva. E vou me aventurar aqui nessa ilha. Eu não cheguei a vir nessa ilha aqui, pra falar a verdade. Nem sei o que a gente pode encontrar. Será que tem caverna por aqui? Ou, de repente, algum ninho de algum dinossauro tentando se esconder? Eu não sei. Eu tô ainda com o meu peixinho aqui. Tô levando ele como o meu alimento de viagem, né? O aperitivo. Claro que eu posso entrar na água depois e pegar mais peixinho. Mas eu não sei bem o que a gente pode encontrar por aqui. Qualquer coisa, eu posso utilizar o meu peixe como tratado de paz. Eu já tô um pouco mais recuperado. Tô de boa. Vamos correr aqui pra cima. Vamos ver. Tem uma passagem aqui, ó. Ó, maravilha. Mas parece que a ilha não é tão grande. Dá pra ver no mapinha ali em cima. Ela não parece ser uma coisa muito grande. Tem vários corredores aqui que eu já tô vendo. Opa, 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 opa. O que é isso aqui? Ah, olha só. Não é que tem uma caverna aqui mesmo? Ah, muito interessante. Parece que tem tipo um ninho ali embaixo. Vamos dropar então a comida. Pronto, dropei. Vou me alimentar dela um pouco. Aí eu já desço e exploro. Na verdade, eu nem sei se tem como descer. Será que é só você atirando? Mas daí eu faleço. Eu estou tentando dar a volta aqui, mas não consegui encontrar uma passagem ainda. Eu já comi bastante. Pode ver que a minha alimentação ali, ó, tá em dia. E bem lá é onde a nossa família tava. Me sinto um pouco triste de ter abandonado eles. Mas é que tava acontecendo muita batalha, briga entre família. Vocês viram, né? Do nada, os caras começaram a se morder. Aí a gente teve que perseguir um cara por bastante tempo. Eu acho que escutei alguma coisa aqui. Pera aí. Opa, será que tem uma passagem? Parece que eu escutei tipo uma corrente de ar. Foi por aqui, ó. Sabe? Tipo... Como se tivesse uma ventania muito grande dentro de uma caverna. É, de fato não tem nada. Tô correndo aqui, ó. E até agora nada. Ih, como é que entra naquele lugar? Vou ter que explorar melhor esse ambiente aqui. Mas eu vou voltar pra água agora, porque daqui a pouco a gente vai ficar com fome de novo. E ficar perambulando aqui, procurando uma caverna, vai ser meio difícil. Então, olha só. Tem uns galhinhos aqui, ó. Deu um mordido. Nada a ver, né? Mas beleza. Vamos lá então. E bom, pessoal, vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. Opa! Olha só o que eu tô vendo ali, ó. Ó! Tem um sarco ali. Tem um sarco na água. Será que faz parte da família? Será que é um que deserdou também? Vamos mandar amizade pra ele. Eita, ele tava na ilha aqui. Ué, ele entrou na água agora. Será que ele tá vivendo aqui? Tipo, sei lá, que nem eu. Sabe? Longe de tudo. Vamos entrar na água aqui, calmamente. Vamos ver. Me afundar. Ué, desapareceu. Ele entrou aí no meio dessas algas e sumiu. Ah, não acredito, galera. Cara, agora que eu tava na esperança de conseguir uma nova família. Pelo menos de dois, né? Tá bom já. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. E valeu. Até mais. E tchau. Fui. Vou ficar aqui deitado agora, recuperando a minha estamina. E também um pouquinho mais da minha vida, que eu ainda tô ferido. E aí depois a gente continua aí a nossa migração nômade. Né? Infelizmente. Mas é isso. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí